E aí, meus amigos? Bem-vindos ao Nova Léo. Vamos aqui para informações e notícias para vocês. A Anatel começou hoje a mandar mensagens para os celulares que serão bloqueados em São Paulo e mais 14 estados. Nos outros estados do Brasil já tinha acontecido essa etapa. Agora, hoje, começou São Paulo e mais 14, Minas, vários outros estados, dos celulares que serão bloqueados. Esses celulares que serão bloqueados por alguns motivos. Primeiro, são celulares piratas, que não estão em conformidade com os padrões da Anatel. Celulares roubados, celulares adulterados e celulares clonados. Então, esses tipos de celulares, eles receberão uma mensagem de que em 75 dias não poderá ser usado a operadora. Claro que o celular vai continuar ligando, o Wi-Fi vai funcionar, você vai escutar música e tal, só não vai poder usar uma operadora nele. Agora, quando eu falo dos celulares que não estão em padrão da Anatel, são aqueles piratões mesmo, galera. Qual que são esses? São o Samsung falsificado, que tem na feira, tem feiras que vendem, ou no Paraguai, o iPhone falsificado, tem aquele tal de iPhone, essas marcas que só de olhar você vê que ele é piratão, que ele é falsificado, que ele não tem certificação nenhuma. Esse tipo de celular, ele será bloqueado, tá? Agora, as marcas famosas, Xiaomi, OnePlus, OPPO, que a gente importa aí das lojas chinesas, esses continuarão funcionando normalmente, porque eles têm várias certificações internacionais, tá? Mas é o seguinte, se você já tem um desses celulares piratas que eu acabei de falar, os piratões mesmo, ele não vai ser bloqueado nem vai receber a mensagem. Ele só vai receber a mensagem a partir do momento que você ativar outro número nele, ativar outro chip nele. Ativou, trocou de chip, aí já recebe a mensagem e já era. Aí daqui a 75 dias, né, o dia 24 de março, ele vai ser cancelado, não vai poder ser usado mais nenhuma operadora nele, tá? Mas se você está usando já e se você não trocar de chip, ele vai continuar funcionando. E também, claro, pra quem comprar esses celulares a partir de agora, né, e tentar ativar algum chip, não vai funcionar, vai receber essa mensagem. Aliás, pode ser até que funcione, né, mas vai receber a mensagem e logo mais vai parar de funcionar. Quando eu falo celulares adulterados, né, clonados, eu falo do e-mail. O e-mail é aquele número bem grandão que é tipo o CPF do celular, né, cada celular tem um cego. E aí, caso ele tenha algum problema nesse e-mail, ele vai ser bloqueado, né, ou se esse celular seu já foi roubado, alguma coisa assim, se ele já foi clonado e tal. Então é pelo e-mail que a Anatel sabe quais vão ser bloqueados. Se você quer verificar o seu e-mail pra ver se está tudo certo, né, tudo ok, é só entrar lá no site da Anatel e digitar o seu número. Pra você saber o seu e-mail, você digita aí no celular asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, que vai aparecer o número do seu e-mail, você anota e escreve lá no site da Anatel e você fica sabendo, né, se o celular está tudo ok. Agora vamos falar de importação de celular. De alguns tempos pra cá, né, o pessoal está com muita dúvida, que houve muitas mudanças aí na importação. E bom, começou o ano e está da seguinte forma. Tem gente que está comprando celular da China, quando eu falo China, geralmente, né, Banggood e Gearbest, que são as maiores, né, e tem gente que está recebendo sem nenhuma taxa, tá, sem nada, direto em casa. Tem gente que está pagando só os 15 reais dos Correios, tem gente que está pagando aquela taxa padrão, né, que geralmente vem em 200 e poucos reais, e tem gente que está sendo multado, está pagando a taxa, mas a multa, tá. Que acaba dando mais ou menos 60% do valor do celular, que é o certo, galera. Pela lei, pela lei, a gente vai comprar um celular de mil reais, você pode esperar aí 600 reais de taxa, que é 60% do valor. Mas como as lojas chinesas, elas costumam declarar um valor menor, então a gente acaba sempre paga um valor menor de taxa, que acaba compensando importar, né. Então, se vocês foram comprar celular, saibam disso, né, que tem gente que está recebendo, se você der a sorte, você não vai pagar nada de taxa, e se você der azar, você vai ser multado e vai pagar um precinho aí salgado, tá. Então, eu estou sempre acompanhando aí os grupos de importação, né, então eu vejo sempre as pessoas falando, ah, acabei de receber sim, e aí eu vejo ali a média, né, e eu vejo que está meio que na sorte, tá. Então, para deixar vocês aí mais por dentro do que está acontecendo. Agora, as TV Box. TV Box, galera, está sendo na sorte, tem gente que está recebendo as TV Box, normalmente, e tem gente que está dando azar, elas pararam lá na alfândega e voltaram para a China, tá. Então, algumas estão sendo barradas. O que eu fiz? Eu já avisei no Instagram, né, se você não me segue no Instagram, me segue lá, arroba Inovaleo. Lá eu avisei que eu comprei uma Mi Box S, que é o novo modelo da Mi Box. Ela está bem legal, tá. E eu resolvi comprar para poder arriscar mesmo, também porque muita gente está pedindo essa TV Box aqui para mostrar para vocês. E ela passou, tá. Eu já paguei os R$15, eu comprei pelo registrado mesmo, né, que começa com R, eu rastreio. Então, eu paguei o valor de R$15, agora eu estou aguardando chegar aqui em casa, tá. Então, a minha passou, em breve vai ter um box em análise aí da TV Box, Mi Box S. E, como sempre, galera, eu indico vocês para acessarem minha planilha de cupom de desconto, que eu atualizo diariamente. Hoje mesmo tem muito cupom de celular e de projetor lá, tá. Então, coloca no favoritos aí do seu celular ou no favoritos do seu computador, né, que todo dia, sempre que você clicar nela, ela é online. Então, sempre que você abrir, ela vai estar atualizada, tá. Então, se for comprar da China, entra na minha planilha e dá uma olhada lá para ver se não tem um cupom do produto que você quer, que você vai pagar bem mais barato, tá. Qualquer dúvida, pergunte nos comentários. Valeu, obrigado e tchau. Tchau, tchau.